Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como consertar esse macegiador que não tá ligando Lembrando que eu tenho um vídeo que eu vou deixar na descrição do vídeo de como desmontar ele, tá certo? E nesse caso aqui é muito fácil porque ele quebrou aqui ó, a tomadinha, tá vendo? Quebrou o cabo, tá vendo? Então o que nós vamos fazer? Nesse caso aqui, pessoal, pra economizar O ideal seria você procurar a loja autorizada dessa marca, tá? Pra você estar comprando o cabo diretamente com eles, tá bom? Mas caso você não acha, você pode ir numa loja de material de construção pra você estar comprando aí esse cabo, tá certo? Esse cabo ele é de 0,50mm, tá bom? Mas normalmente você vai achar o de 0,75mm, tá certo? Então nós vamos tirar aqui, não vamos mexer aqui pra evitar de soltar algum fio, quebrar algum fio, certo? Nós vamos tirar esses dois parafusos aqui ó Deixa esses dois parafusos separados, certo? Possivelmente, pra você que não trabalha com conceito, já deixa aqui ó, desse jeito, pra evitar de sumir, tá? E aqui pessoal, nós vamos tirar esse fio aqui, tá certo? Vamos tirar aqui esse silicone aqui E vamos te soltar isso aqui, certo? Dê uma olhadinha aí se você já deixou seu like Se você já se inscreveu, isso é muito importante Para que o YouTube recomende aí os nossos vídeos, tá bom? Então não larga aí de dar uma olhadinha Esse massageador aqui Ele é muito bom Pessoal aí tem usado bastante esse massageador, tá pessoal? Então uma perna, tá? Vai aqui e a outra perna vai aqui, tá certo? Vou tirar e vou cortar ele aqui, tá bom? A gente vai estar recuperando aí isso aqui Bom, já com o posse do cabo aqui Verifica se a tomadinha tá quebrada No caso dessa aqui não está quebrada, certo? Essa tomadinha, ela está boa Então a gente vai cortar aqui E a gente vai usar essa parte aqui também, tá bom? A gente vai puxar aqui Que a gente vai usar essa parte aqui Pra não danificar mais, né? Pra ficar aí um serviço Bem melhor aí Bem mais feito Tá? Vou tirar aqui, ó Pronto Tirei aqui Agora eu vou enfiar essa chave aqui Pra me reabrir Isso aqui, tá? Vou reabrir aqui Pra gente poder Voltar esse fio Pra cá novamente, tá bom? Então eu vou reabrir aqui Não vou mostrar o fazendo Porque é um trabalho Mais municioso, tá? Então eu vou enfiar uma chave Aqui, uma broca Vou furar E vou encaixar esse cabo aqui novamente Tá bom? Bom, pessoal Aqui eu já reabri Tá com a chave Vou passar o fiozinho aqui dentro, né? Passar aqui Em alguns casos Vocês vão ter de Passar um sabão, tá? Pra esse fio Entrar aqui dentro Tá bom? Isso aí pode acontecer Vou dar mais uma reabrida aqui Montei mais uma Uma reabrida A gente vai passar aí Um pouco de sabão Pra tá ajudando Vamos ver se vai passar Isso Passou Ok A gente vai medir aqui Certinho, tá? Tamanho Ok Agora É só tá soldando aí Na placa Você dá um pinguinho de cola Aqui, tá bom? Dá um pinguinho de cola aqui Pra evitar de tá soltando aí Tá, pessoal? Dê uma olhadinha aí Se você já deixou seu like Às vezes Algumas pessoas Acabam É Esquecendo Pronto Dê uma colada aqui Você pode dar uma coladinha aqui também Pessoal São um tipo de serviço Fácil de fazer Que dá um dinheiro bom, tá? Esses terapeutas Que trabalham com massagem É Eles procuram Muitos profissionais Dessa área Pra fazer esse tipo de trabalho Que é um trabalho Pequeno Fácil Rápido E não acham profissionais É Às vezes Profissionais capacitados Ou às vezes profissionais Aí à disposição Pra fazer esse tipo de trabalho Tá certo? Então Normalmente É A gente aqui mesmo A gente não dá conta Tá? Os terapeutas Os massagistas Gente que mexe com medicina Tá? E tratamento É Capilar Esse tipo de coisa Esses Esses profissionais Terapeutas Médicos Que trabalham Que trabalham Com equipamentos Adontológicos Etc Esses profissionais Sempre estão procurando A gente Pra solucionar Esse tipo de problema Aqui Que se eles fossem Comprar aí Numa loja Um novo Tá? É Ficaria aí Bem mais caro Certo? Então Normalmente A gente oferece Esse tipo de trabalho Aí Pra os terapeutas Tá? Gente que mexe Com massagem A gente sempre Tá oferecendo Esse tipo de trabalho Aí Pra economizar Vou colocar Aqui Agora Soldar Aqui Deu uma olhadinha Se você já deixou Seu like Pra estar aí Nos ajudando Para que o YouTube Venha Recomendar Mais nossos vídeos Pouco Soldado Ok? Aqui também Já vou prender Aqui Já vou prender Aqui Certo? Serviço aí Pessoal Fácil de fazer Os terapeutas Massagistas Sempre aí Tá nos atendendo Tá nos procurando Aqui Pra fazer Esse tipo de trabalho Porque falta Profissionais aí Liberais Para estar fazendo Esse tipo de trabalho Nas clínicas Tá? Adontologia Clínicas de Estética Facial Esse tipo de Pessoal aí Sempre tá nos procurando Aqui Para estarem É Para trabalhar Aí Né? Pegar Esse tipo De trabalho Né? Sempre Aqui Na minha oficina Tá chegando Aqui Terapeuta É Gente Que mexe Com Ortopedista Viu? Sempre Tá chegando Aí Ortopedista Procurando Esse tipo De serviço Aqui E acaba Aí Ficando Sem Atendimento Tá certo? Aqui Vocês Lembram Que eu falei Para vocês Que Esse parafuso Aqui É o pequeno Né? Os outros Quatro São os maiores Então Pessoal Muitas Pessoas Tá? Muitos Profissionais Né? Dessa área De terapia Eles procuram Gente E Às vezes Eu fico até Preocupado Porque Eles levam Aí Alguma Autorizada E os Caras Não Gostam De pegar Então Se vocês Aí Que trabalham Com terapia Ou Trabalham Com Algum Aparelho Ortopédico Né? Algum Aparelho De Ortopedia Gabine Fácil Muito Muito Simples Tá? Não Teve Complicação Nenhuma Certo? Para poder Consertar Esse Massageador Tá certo? Vou mostrar Aqui Mais alguns Detalhes Desse Massageador Não Não Vai Ser Possível Tá vendo? Vê Aí Se É O Mesmo Do Seu Certo? Ok Certo? Então Agora A gente Já Consertou Né? Já Trocou O cabo Nesse Caso Nem Precisou De Trocar O cabo Certo? Então Agora Nós Vamos Fazer O Test Para Saber Se Ele Vai Funcionar Ou Não Tá Certo? Vou Ligar Aqui Na Rede Elétrica E Aí Ó Observa Que Ele Tá Funcionando Certo? Ó Legal Legal, né? Legal Certinho Viu Pessoal Beleza Então É Isso Aí Eu Vejo Vocês No Próximo Vídeo Valeu